Avalanche Launchpad, mais um lançamento e este pode ir até 50 vezes mais. Olá pessoal, bem vindos a nós este vídeo, antes de mais não se esqueça de deixar o like, subscrever o canal e tem aí na descrição as redes sociais, onde vocês podem participar nos grupos Telegram e Whatsapp. Antes de mais, queria falar aqui da Avalanche, onde já entrei noutros EDIOS anteriores. Aqui não temos níveis, o que nós temos aqui é, as pessoas têm de deixar, quando fazem o registro, deixar um AVAX, que é um token da Avalanche, portanto fica ali durante o decorrer deste registro, isto é, fica ali na parte até ser vendido, e nós fazemos então, pedimos os nossos tokens, fazemos o claim e depois também é devolvido na carteira. Se vocês, por acaso, não comprarem, vão perder o token da AVAX. É preciso ter essa noção, ok? Então, eu vou conectar aqui a carteira, só para vocês terem a noção do que eu estou a falar. Portanto, isto aqui é na rede Avalanche, portanto tenho aqui de cancelar aqui e mudar para Avalanche. Aqui também tenho que mudar a carteira. Pronto, já está. Então, como podem ver aqui, o registro começou no dia 16, fechou no dia 19, agora está a Validated Round, que é aquelas pessoas que compraram muitos e têm muitos tokens da Avalanche, AVAX, temos a falar de mínimo 2.000, 2.000, para poder ter um nó, ok? Um Masternode, que chamamos, e eles então são os primeiros a entrar. Depois, nós, hoje, às 3, podemos então comprar os tokens, ok? E então, amanhã termina, às 6 da manhã, e seguidamente já podemos, mais tarde então, comprar. Comprar isto é, vender, e para vender, eu já tenho dito, que é nós, vamos aqui ao Trader Joe, é este aqui. Chegámos cá, o que é que nós fazemos? Temos de pegar o contrato, chegámos cá, tem aqui, estão a ver, contrato, basta clicar aqui, e ele já copia. Vamos ao Trader Joe, e aqui clicámos em cima deste, e aqui tem para colar. Colamos aqui, ainda não está, porque ainda não sei, mas será desta forma. Vamos lá ver se tenho aqui alguma coisa, por exemplo, eu tenho aqui do IDO interior, PTP, se eu fosse vender agora, vamos lá ver quanto é que me dava, porque elas liberaram 0.2, 0.24 AVAX. Vamos lá ver quanto é que é 0.24. Isto para mostrar uma coisa a vocês, que, olha, o Trader Joe bastante, portanto, AVAX. Pá, quando desce, pessoal, é comprar parcialmente, porque todas estas moedas têm grande potencial de subir ainda mais. Então, está valendo isto aqui, 0.24, 0.24. Se eu vender-se, então ia buscar 21, 22 erros, ok? Eu que este PTP. Este PTP nada é mais do que, se eu for aqui às vendas, sells, pronto, aqui, está em português. Então, aqui, podemos ver que o último foi este PTP, ok? Que nós entramos, número de participantes foi 24 mil pessoas, ok? Praticamente 25 mil, e nós conseguimos, vamos lá ver, está aqui, suas alocações. Clicamos, clicamos, e eu já reivindiquei 14, estão a ver, foi 10%. Foi 140 que eu consegui, ok? Foi 0.17 AVAX que eu consegui comprar. Portanto, 15 erros, ok? E vocês, só para terem noção, depois, os próximos meses, até dezembro de 2022, vai ser desbloqueado, então, os outros 7,5% em cada mês. Mas isto não é sempre assim. Por exemplo, se nós formos aqui a este novo projeto, que vai ser lançado, que já, pronto, já está aqui em andamento, no processo de compra, já tem no momento aqui 25 mil pessoas. E agora, o que tem de bom aqui, é que nós, pronto, aqui tudo sobre o projeto, um projeto de jogos, de jogo, etc. Vocês podem ver tudo isto, tudo muito direitinho, ok? Então, vamos lá ver se, parece aqui. Aqui vocês podem ver tudo, o tokenomics, comparação, roteiro, equipa, vestidores. Mas o que eu queria falar aqui, era sobre esta informação de venda. Este aqui, 35 TGE. O que é este 35 TGE? Este 35 será o valor, Lembrando-se do outro de antes, o PTP. Quanto é que estava lá? 10%. E olhem este aqui, 35%. Quero dizer que, no dia da venda, quando for colocado aqui no Trader Joe, eu vou conseguir vender 35% do token. E depois, está aqui, um mês, e depois vai ser, vai ser, semanalmente, está, então, a ver, já não é, mensalmente, 8 pontos de 25%, ok? E está aqui, 22 de dezembro. Ok? Termina hoje, eu vou conseguir os meus tokens, comprar os tokens, a partir das 3 da tarde, como eu falei, está aqui, a partir de hoje, das 3, às taxas da manhã, vai ser o período em que eu posso entrar aqui, vai estar ali o valor que me coube para comprar, e como é que isso é medido, vocês podem perguntar. Então, aqui na implantação de alocação, ok? Vocês vão ver que, eu tenho aqui 208 chave, ok? Este 208 chave, vou dar aqui um refresh, ok? 208 chave, é 2410, estão a ver? 2410 dólares. Ok? Estes 2410 dólares, eu tenho de deixar aqui em staking, ok? Posso vender depois, como estão a ver aqui, posso, agora, neste momento, não posso, porque está, portanto, que está a ver, então, o IDO, está a decorrer, e então não posso vender, mas isto é o que me vai garantir, mais ou menos, a alocação para poder comprar o IDO, ok? É isso que fará toda a diferença, é o staking do token chave, ok? É este token aqui, chave, ok? Eu já tenho falado sobre isso nos outros vídeos, vocês podem ver, tem um tutorial passo a passo, e, por exemplo, neste momento, ele desceu muito, é uma questão de, é uma boa altura também para comprar, ok? Então, vocês também podem comprar, enviar para a carteira, AVAX, e depois chegar cá, e comprar o token aqui, chave, estão a ver? Tem aqui chave, através do AVAX, vocês compram o chave, e depois era só colocar em staking lá, mas claro, tem todo o processo, no vídeo que eu tenho, sobre a avalante de espade, portanto, acho que já falei então aqui tudo sobre isto, portanto, o token vai, vejam lá, o token vai ser, a menos vendido, portanto, eu vou adquirir-lo, antes do lançamento, antes de ir para, qual for a exchange, mas neste caso, vai ser no trader de Joe, primeiro lançamento, a 0.0045, isto é, abaixo de um cêntimo, portanto, um cêntimo era aqui, a seguir, ao primeiro zero, ok, e neste caso, está abaixo de um cêntimo, portanto, eu vou poder comprar, ok, pessoal, eu vou poder, entrar aqui, e comprar os tokens, aquele valor, e depois, acredito que pode ser, 20, 30, 40, vezes, o valor, de pré-venda, bem pessoal, não se esqueçam de, então, deixar o like aí, no vídeo, para ajudar, tem, tem aí tudo sobre esta, no canal, sobre a avalanche, como eu disse, vocês não precisam de colocar, 2 mil dólares, não precisam de colocar, basta ter um mínimo, ali em stacking, ok, basta chegar cá, e aqui stack, avax, podem colocar aqui um mínimo, seja de 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, não quero dizer, que tenha de ser, 2 mil ou 3 mil, eu a coloquei estes valores, para poder, então, conseguir comprar, mais tokens, é só isso, tenham gostado, se quiserem mais vídeos, sobre este avalanche, deixem nos comentários, onde vou trazer os resultados, deste, deste idiom, ok pessoal, até a próxima, fui. Tchau.